O Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha é comemorado no dia 25 de julho e reforça a luta histórica das mulheres negras em uma sociedade estruturalmente racista, misógena, machista e nos faz refletir sobre a vida dessas mulheres. A participação da mulher negra em diversos âmbitos é extremamente necessária. Hoje em dia nós temos um grande grupo de mulheres que se organizam, de mulheres negras que se organizam enquanto empresárias, que antigamente as pessoas nem sequer imaginavam que as mulheres negras podiam sair da cozinha. As pessoas olham para uma mulher negra, automaticamente elas entendem que ela trabalha. Mas você trabalha com o que? Você é cozinheira? Você é empregada? Uma data para reforçarmos a importância da mulher negra ao longo da história, reforçarmos a importância da criação de mais políticas públicas voltadas para a mulher negra, a criação de mais espaços de trabalho onde nós possamos desenvolver as nossas atividades de forma digna, sendo respeitadas, sem preconceito. Então que essa data não caia no esquecimento, que ela seja realmente memorável a cada ano e que nós mulheres pretas, nós mulheres negras, possamos continuar buscando cada vez mais o nosso espaço. Representatividade. Essa palavra parece que já está bem consolidada, mas é sempre muito bom lembrar dela, né? Ter visibilidade é algo essencial para todas as mulheres, principalmente se elas forem pretas. E a maioria das mulheres pretas já entenderam que elas podem sair do lugar de onde as colocaram. Somos mais obrigadas e nem empadadas a sempre exercer as mesmas profissões onde nos colocavam, né? E eu quero ver essa barreira de gênero e de cor deixar de existir. Eu quero ver as grandes empresas, as grandes marcas se conectarem com esse grupo, com esse grupo tão potente que nós somos. E que a gente se ajude, preta ajudando preta, preta impulsionando preta, pretas juntas, de mãos dadas, chegando ao topo, ocupando finalmente os nossos espaços, o meu e o seu. É com muito carinho que eu venho dizer a cada uma de você que você é importante na sociedade. Você tem uma história. Deixo aqui o meu recado, porque nós temos também um grande modelo, uma grande inspiração, que é Maria Santíssima. Ela que também, no meio da sociedade, no meio do seu tempo, como o seu ser mulher, transmite para nós, para cada uma de nós mulher, essa certeza de humildade, de amor, de valorização. Então, que sejamos também essas buscadoras da graça, buscadoras de realmente, dentro da sociedade, sermos de fato quem nós somos. A mulher negra, na sociedade, ela vem se reinventando, ela vem se levantando a cada dia que se passa. A mulher negra, ela deu um passo, né, bem grande. Ela saiu de escravizada, passou para a doméstica, passou para a mãe, esposa. Hoje ela é empreendedora, hoje ela é prefeita, hoje ela é assistente social, hoje ela é fisioterapeuta, hoje a mulher, ela é o que deseja ser. A garantia de espaço social, a luta por esta garantia, não tem sido fácil. Principalmente para nós, mulheres negras. Eu me empurro, pois uma mulher negra, e reconheço que esta luta também é minha. Dia 25 de julho é o dia de Tereza de Beiguela e também o dia da mulher negra. Tereza de Beiguela, ela foi uma heroína, líder do quilombo do caritê. Portanto, esta luta é nossa. Esta luta nós devemos abraçar. E eu busco por uma realidade em que o tom da pele e a fibra do cabelo, ela não define o potencial de um ser humano. Vamos lutar? Vamos brincar de ser gente?